Guys, Simple, óbvio, se não o melhor, um dos melhores jogadores do mundo e ó, essa é o Steam dele, é o Steam Oficial aqui do Simple E mano, ele sempre gostou de skins, ele sempre teve e continua tendo várias skins caras E aí eu fui entrar aqui no inventário dele pra ver né, o que tinha de novidade E aí manos, deixa eu dar uma parada aqui, não dá pra acreditar Não sei se foi ele que fez, mas quem fez, fez uma bosta gigantesca, enfim ó Aqui na sexta página do inventário do Simple tem algumas skins legais né Tem aqui ó, M9 Ruby, Factory New, tem Raul, tem Fire Serpent, tem Estileto Ruby, tem Butterfly Fade Tem essa Zimov, que é uma Zimov interessante, tá ligado? Tem Chrome Foil e Aby Power, legal, diferenciada Block Fade, enfim, a gente vai passando as páginas, mais e mais skins Chega aqui na parte dos troféus, enfim O que importa, que eu fiquei abismado, é essa Alp Fade Que é uma Alp Fade diferenciada né, a gente vê ali, tem 4 adesivos de Katu Vitor 2014 Ele é um adesivo holográfico, a gente vê 3 adesivos da Navi Cada adesivo desse aí custando cerca de 500 dólares Mas, caro mesmo é o Aby Power Que mesmo não sendo holográfico, é um adesivo muito caro Tá custando cerca de 3.700 dólares Cara, nunca vi um craft desse Fui inspecionar pra ver Olha isso O filho da mãe raspou o Aby Power Mas aqui é bizarro, cara, aqui não dá pra entender Aqui não entende, raspou já era, tá ligado? Raspou já era Não sei se foi ele que fez isso, mas É que nem você pegar aqui ó, 3.700 dólares e rasgar Que agora não vale mais nada, véi Que isso, mano Isso foi feito recentemente, não faz tempo não Porque a Alp Fade chegou no CSGO em dezembro Então é uma parada nova, não é uma parada antiga Feita quando a Aby Power era barato Não, é de agora essa bagaça, mano É de agora, sei lá, véi Não dá pra entender não, mano Não dá pra entender não Enfim, só lembrando que eu tô sorteando essa medusa Pra quem utiliza o cupom do Agla no CSGO nesse mês, beleza? Se alguém souber a explicação da história dessa Alp E desse Aby Power Comenta aí que eu quero saber Acho muito difícil o Simple ter feito isso E aí